Senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, sou deputado por Roraima, estado vizinho à Venezuela, e eu aqui não quero entrar no mérito da questão venezuelana, eu quero falar de um povo amigo, de um povo irmão, que nós aprendemos a conhecer e a conviver na fronteira de Roraima com o estado Bolívar, que a linha da fronteira, uma linha como se fosse uma linha imaginária, que nós cruzamos de um lado para o outro sem nenhuma cerimônia. Quero fazer um relato aqui de alguns dados que colhi no nosso estado de Roraima. ...na fronteira, Brasil, colabora para a situação e serviços essenciais do estado, como assistência social, saúde e segurança pública. Assistimos, nesses últimos meses, um aumento acentuado da prostituição e da criminalidade em nosso estado, especialmente no município de Pacaraima e na capital Boa Vista, e já chega também no estado do Amazonas. O que representa o impacto direto na questão socioeconômica dos estados fronteiriços, interferindo na qualidade de vida, no bem-estar dos nossos cidadãos. Segundo informações divulgadas pela Superintendência Regional da Polícia Federal, em Roraima, nesses últimos três anos, o número de pedido de refugiados de venezuelanos ao Brasil cresceram 22 mil por cento. Em 2016, mais de 2 mil venezuelanos foram à PF, à Polícia Federal, solicitar refúgio. Agora, nos primeiros meses de 2017, mais de mil venezuelanos já pediram refúgio e outros 5 mil aguardam para entregar a documentação exigida. O governo de Roraima estima que 30 mil imigrantes da Venezuela vivam atualmente no estado, principalmente em Boa Vista e Pacaraima. Diante desses números, o Executivo Estadual já reportou a complexidade da situação ao governo federal e aguardam uma ajuda que ainda não chegou. Com relação à saúde pública, no pronto atendimento do Hospital Geral de Roraima, o atendimento a estrangeiros subiu 380%. Nos dois últimos anos, em 7 de dezembro de 2016, o governo estadual decretou a situação de emergência em saúde pública devido à sobrecarga nos hospitais locais. O governo do estado criou, em outubro do ano passado, o gabinete integrado de gestão migratória para ajudar os refugiados venezuelanos. Também foi implantado o Centro de Referência ao Imigrante, um abrigo improvisado em um ginásio polioesportivo. No local, já foram cadastrados mais de 2 mil venezuelanos, distribuídos a mais de 10 mil refeições e realizado mais de 900 atendimentos médicos odontológicos. Atualmente, são 193 pessoas abrigadas, sendo 136 indígenas da etnia varal. Aqui faço um apelo aos organizadores, às organizações não governamentais, de apoio aos povos indígenas, para que intercedam centenas de índios venezuelanos cruz a fronteira diariamente apenas em busca de comida. Hoje, tem muitas pessoas, senhoras e senhores, vivendo, pessoas com nível superior, vivendo de bico. A prostituição, em Boa Vista, está pessoas médicas, enfermeiras, nas ruas, prostituindo. Um pai de família, recolhido no abrigo, viu sua filha sair com um cidadão apenas em troco de comida. A prostituição dos venezuelanos em Roraima é uma situação grave e precisa da atenção de nós todos. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, senhoras e senhores.